Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de fungos e animais invertebrados. E hoje falaremos do filo equinodérmata, que é um filo, o último dos filos de invertebrados chamados, só que ele é completamente diferente de todos os outros, ele pertence a outra linhagem evolutiva. Se vocês já estudaram alguma coisa de filogenia de invertebrados, vão ver que existem os chamados protostômios e deuterostômios. Os deuterostômios são a linhagem que vai dar origem a vertebrados e ao longo da qual estão alguns filos pequenos, um dos quais é equinodérmata. Todos os outros eram protostômios. Então esses animais, em muitos aspectos, eles não são sequer comparáveis com nenhum dos grupos que a gente viu até agora, porque nenhum deles era deuterostômio. Esses são os únicos que nós vamos ver que pertencem a essa linha evolutiva. Bem, equinodérmata, equino é espinho, dermata é pele, então equinodérmata significa animais que têm espinhos na pele. São os oriços, estrelas, pepinos, lírios do mar, alguns deles bastante comuns e sem dúvida familiares a vocês, outros talvez nem tanto. A nossa aula começará então como uma introdução ao filo e depois nós falaremos de cada uma das classes. Primeiro a asteroidea, depois o fiuróidea, terceiro equinóidea, que são os oriços, quarta holoturoidea, os pepinos e a quinta crinóidea, que são os lírios. Na realidade, eu deveria começar com crinóidea, que é o grupo mais basal. Mas como as estrelas são talvez mais familiares a vocês e elas certamente são mais didáticas, eu vou começar com as estrelas, seguir a linhagem evolutiva e apenas no final eu vou falar dos primeiros, que são bem mais simples do que os outros. E eu vou concluir a aula falando da filogenia do grupo. Bem, os equinodermados então compreendem um grupo com cerca de 7 mil espécies atuais, o que não é muito, mas em compensação há quase o dobro de espécies fósseis conhecidas, 13 mil espécies fósseis. Essas espécies fósseis são principalmente de lírios do mar, que foram muito abundantes em épocas passadas, mas hoje são um grupo bastante pequeno. Além disso, os equinodermos, na medida em que eles têm um esqueleto calcário, eles mineralizam muito fácil, então os fósseis de equinodermos formam-se facilmente. E por essa razão é que há tantas espécies conhecidas também do registro fóssil. São animais triblásticos, ou seja, apresentam os três folhetes embrionários, ectoderme, endoderme e a mesoderme entre elas. Como eu disse logo no início da aula, pertencem a outra linhagem evolutiva, eles são deuterostômios, ou seja, o blastóporo deles origina o ânus, ao invés de originar a boca, ou pelo menos origina a parte terminal do intestino mediano. Se vocês lembrarem, diz o intestino anterior, mediano e posterior, em que os dois primeiros são formados por invaginação, isso ocorria em grande parte dos grupos que nós estudamos antes, mas nos equinodermos, apesar de eles pertencerem a outra linhagem evolutiva, isso também ocorre. Então o blastóporo deles vai corresponder à parte final do intestino médio. O ânus mesmo forma-se como uma invaginação, como todo proctodeu. A clivagem deles é diferente, eles têm uma clivagem radial típica dessa linha evolutiva dos deuterostômios, enquanto os animais anteriores apresentavam, a maioria deles, clivagem espiral. E o celoma deles forma-se por enterocelia, que também é um sistema diferente, é um mecanismo diferente do celoma dos outros. O celoma dos outros animais era um celoma esquizocélico que se formava a partir da parte posterior do animal. Aqui, o celoma enterocélico origina-se como bolsas, como três bolsas, que se separam de dentro do arquênteron, do tecido do arquênteron, ou seja, da endoderme. Então essa é a formação do celoma deles. O resultado é que vai haver três câmaras celômicas separadas. A gente vai falar depois disso. O corpo apresenta uma simetria pentâmera, ou pentarradial. Só que reparem, a larva é bilateral. Então, secundariamente, esses animais assumiram uma simetria pentarradial. E vai haver um endoesqueleto calcário, como eu falei. Esse endoesqueleto é revestido por epiderme, é um esqueleto interno, portanto, formado por ossículos, muitas vezes esses ossículos se fundem formando placas ou mesmo carapaças inteiras, como no caso de um oriço do mar. E isso está associado a um tecido conjuntivo mutável que não é encontrado em nenhum outro grupo de animais. Esse tecido conjuntivo tem a propriedade de enrijecer ou amolecer, dependendo das necessidades, entre aspas, do animal. Então, se o animal se sentir molestado, esse tecido conjuntivo, ele fica bastante rígido e confere uma proteção a mais. Por outro lado, em condições normais, o tecido conjuntivo está bastante disperso. Então, ele fica mais frouxo e mais flexível, mais maleável. Também é característico do grupo um sistema ambulacral ou hidrovascular ou ambulacrário ou aquífero, há muitos nomes na literatura, mas esse sistema vai ser formado por uma rede de canais dentro do corpo que pode se exteriorizar e formar pés ambulacrais e eles vão ser utilizados para a locomoção, para a captura de alimento. Além de serem um local onde os fluidos corporais passam em íntimo contato com a água do mar, através apenas de um fino epitélio. E com isso, servem também para trocas gasosas e para a eliminação de excretas nitrogenados. Então, esse sistema ambulacral, ele é bastante desenvolvido em todos os equinodermados. Finalmente, as classes, agora sim, numa ordem evolutiva, que não é aquela que eu vou usar para a aula, mas as classes são crinóidea, que são os lírios do mar, como eu disse, um grupo principalmente fóssil, mas ainda importante, asteroidea, que são as estrelas, equinóidea, que são os ouriços, holoturoidea, que são os pepinos do mar, e ofiuróidea, na verdade, ofiuróidea é um grupo intermediário entre estrelas e ouriços, deveria ter sido colocado aqui, e lembra bastante as estrelas. Esses são chamados serpentes do mar, ou estrela-polvo, os dois nomes são usados coloquialmente assim. Na literatura, vocês não encontram, vocês só encontram como ofiuróides. Primeiro grupo, então, a classe das estrelas do mar, os asteroides, são animais que têm a superfície oral voltada para o substrato. E aqui cabe um parênteses. Nesses animais não se fala em superfície dorsal e ventral, ou anterior e posterior. Por quê? Porque eles têm simetria pentâmera ou pentarradial, então eles têm toda uma organização corporal diferente. O que nós falamos, em virtude da própria organização do corpo, é em superfícies oral e aboral. Oral é aquela em que está a boca, vamos dizer que ela esteja aqui, e a aboral é a do lado oposto. No caso da estrela do mar, a superfície oral está voltada para o substrato. Ela anda com a superfície oral voltada para o substrato. A boca em íntimo contato com o sedimento. Vai haver cinco braços progressivamente mais finos, então os braços vão afilando a partir desse disco oral, sem que haja uma nítida transição entre o disco oral e os braços. Isso é importante para a gente caracterizar depois os ofiuróides. Vocês vejam aqui outro exemplo da estrela do mar, com a superfície aboral aqui e a oral voltada para o substrato. O âmbulacro desses animais, ou seja, o sistema âmbulacral, ele vai ser aberto. Vejam, esse sulco, ele é aberto. De maneira que os canais radiais, que são os canais que vão ao longo dos braços, eles vão estar expostos para a superfície. Tudo bem, no caso da estrela, vai haver ossículos aqui associados a uma musculatura que podem fechar esse canal. Mas, de qualquer maneira, ele está apenas fechado, ele não está selado, como naqueles que têm âmbulacro fechado, que a gente vai ver depois. O sistema ambulacral, ele vai ser constituído, então, das seguintes partes. Vai haver um madreporito, no caso da estrela, esse madreporito está na superfície aboral, a boca estaria aqui embaixo. Então, naquele meu esquema oral e aboral, o madreporito estaria aqui em cima, e o canal pétreo vai atravessar tudo até lá embaixo. Então, vai haver o madreporito, que é uma placa crivada por onde a água do mar entra. Ela percorre ao longo desse canal pétreo, que tem esse nome porque, frequentemente, ele está mineralizado, e o canal pétreo vai chegar num canal circular ao redor da boca. Então, o que eu falei, o madreporito estaria em cima, o canal pétreo atravessaria tudo, e o canal circular está ao redor da boca, quase na superfície aboral, ou, desculpa, na superfície oral. Bem, desse canal radial, ou desse canal circular, vão partir os canais radiais, um para cada braço da estrela. Normalmente, a estrela vai ter cinco braços, mas existem formas com número bem diferente. Existem até estrelas com mais de 30 braços. Então, esse número de canais radiais vai ser equivalente ao número de braços que a estrela apresente. Aí, ao longo do canal, dos canais radiais, que seriam esses aqui, e esse seria o canal circular, e aqui os canais radiais. Ao longo dos canais radiais, vai haver curtos canais laterais, que vão terminar nos pés ambulacrais. Os pés ambulacrais são essas estruturas aqui, terminais com essa ampola em cima. Então, em corte, isso seria um pé ambulacral. Uma ampola em cima e o pé embaixo. Como é que isso funciona? A água do mar entra pelo Madre Porito, por batimento dos cílios que revestem todos esses canais. E essa água do mar mistura-se com o fluido que tem aqui dentro, que é o próprio fluido celômico. O sistema ambulacral é derivado de um dos celomas. Eu disse para vocês que vai haver três. Eu não vou entrar em detalhes de que parte forma o quê, que aí já seria muita confusão de nomes. Mas apenas saibam que esses animais têm três cavidades celômicas separadas. Uma delas forma o sistema hidrovascular ou ambulacral. Então, essa placa perfurada, o Madre Porito, vai permitir a passagem da água para dentro desse canal pétreo. A água vai ao longo do canal pétreo e chega nesse canal circular. Chegando no canal circular, ela vai entrar para dentro dos canais radiais. E daí para os pés ambulacrais. Dependendo da quantidade de água dentro de um pé ambulacral, ele vai ser distendido ou ele vai ser retraído. Então, quando a água penetra, essa ampola em cima se contrai e ao contrair, impulsiona o líquido para baixo. E aqui no final, se for uma estrela que viva num costão rochoso, por exemplo, esse pé vai apresentar uma ventosa e ela se gruda ao substrato com isso. E se for para recolher o pé? Distende a musculatura da ampola, o líquido vai para a ampola, com isso o pé murcha e, murchando, ele vai ser recolhido pela musculatura do próprio sistema. Então, com isso, a ampola vai servir como um reservatório de líquido e vai equilibrar a pressão necessária do líquido para os movimentos que o animal deseja fazer. Mas ele vai andando sem que haja nenhum braço principal, qualquer um pode tomar a dianteira, dependendo de estímulos nervosos, por exemplo. Mas ele vai andando, então, e com esses pés ambulacrais vai se prendendo no substrato, vai andando aí, prende o da frente, solta o de trás e vai indo em uma sucessão ao longo de todos esses pés aqui até chegar à ponta. No caso das estrelas, então, os pés ambulacrais ou o sistema ambulacral é utilizado apenas para a locomoção. Vai haver o endoesqueleto, então. Vocês já viram, certamente, o esqueleto de estrelas do mar. Mesmo depois de mortas e secas, você continua vendo aquele esqueleto rígido, que vão ser as placas e os cícolos calcários. Os espinhos, eles estão presentes, encaixados em tubérculos, mas quando o animal morre, frequentemente eles caem. Então, quando vocês têm uma carapaça de estrela, na realidade, correspondem só essas placas e os cícolos. Mas no animal vivo, na maioria das espécies, é comum ver uma grande quantidade de espinhos. E além desses espinhos, há estruturas chamadas pedicelárias, que servem para remover detritos da superfície do corpo, mas nós vamos falar mais delas quando falarmos de oriços, porque elas são mais típicas desse grupo. O seloma, então, é bastante amplo. Conforme eu falei, há três selomas. Um deles forma o sistema hidrovascular, o outro é bastante reduzido, e o terceiro forma um seloma bem amplo, pelo corpo do animal, e também forma o sistema emal. Então, esse seloma tem funções principalmente circulatórias, pois o fluido vai circulando dentro desses canais. Aqui, no caso dos pés ambulacrais, eles estão em contato direto com a água do mar. Então, vai haver passagem de gases para as trocas gasosas, vai haver eliminação de excretas nitrogenados, e ele vai ter realmente uma série de funções. Em virtude disso, sistema excretor não existe, sistema respiratório é muito pouco desenvolvido, porque tudo isso acaba sendo desempenhado pelo próprio sistema ambulacral. As pápulas, por sua vez, elas são projeções da parede do corpo na superfície aboral, então, no lado oposto a onde está o sistema ambulacral. Essas pápulas, elas são evaginações do epitélio do seloma do corpo. Então, simplesmente, o seloma do corpo, ele é revestido por um peritônio, esse peritônio sofre uma evaginação, então, ele se expande, passa através dos ossículos e vai para fora, fica exposto na superfície dorsal. São pequenas lamelas de tecido que ficam aqui espalhadas, agrupadas em uns montinhos, cada montinho é uma pápula, que parece meio que flores ou alguma coisa do tipo quando você olha o microscópio, a uma lupa. Essas pápulas, então, dentro delas, passa fluido celômico também. E elas vão estar em íntimo contato com a água do mar. As pápulas são estruturas especializadas para a respiração nas estrelas do mar. Então, elas servem para fazer as trocas gasosas. Repito que o sistema ambulacral também faz, mas as pápulas servem como um local adicional para essas trocas gasosas. Também para a excreção, elas vão ter um papel importante. Então, a excreção e as trocas gasosas vão ocorrer por difusão, através tanto das pápulas quanto dos pés ambulacrais. Finalmente, conforme eu disse, há um sistema emal celômico que é paralelo ao sistema ambulacral. Esse sistema celômico, ou esse sistema emal, é aberto, ele é derivado do celoma. E ele pode ser bastante reduzido em alguns grupos. Com relação à alimentação, a alimentação das esponjas é bastante curiosa. A boca, logicamente, está apoiada no substrato. A superfície oral está voltada para o substrato. As estrelas são principalmente carnívoras, alimentando-se ou de animais coloniais, como corais, esponjas, ou então de material em decomposição, principalmente material de origem animal. Claro que na hora que tem um monte de etritos no fundo, e ela digere isso, ela não seleciona. Então, ela vai absorver tanto o animal quanto o vegetal. Mas o que a atrai é o animal. E a estrela, então, ao andar sobre o substrato, se ela detecta a presença de alimento, o que ela faz é everter o estômago. O estômago, ele vai ser evertido, ele vai para fora do corpo. Então, na realidade, o estômago, ele divide-se em duas regiões. O estômago cardíaco e o pilórico. O cardíaco seria esse aqui embaixo, e o pilórico, a parte de cima. Todo o estômago cardíaco, ele pode ser evertido do corpo, então, pela boca. Então, a estrela está andando sobre o substrato, detectou que tem um coral embaixo dela, por exemplo, e aí ela vai e everte esse estômago cardíaco. Evertendo, você vê, inclusive em aquário, quem já teve estrela em aquário vê isso facilmente, uma ampla região de estômago na parte entre a estrela e o vidro, digamos assim, então, para fora do corpo. Esse estômago vai secretar enzimas que vão começar a fazer a digestão fora do corpo. E quando a digestão já está praticamente concluída, quando os restos já estão liquefeitos, esse alimento vai ser absorvido, passa para o estômago pilórico para concluir a digestão. Esse estômago pilórico se ramifica em um par de secos pilóricos que penetra dentro de cada braço para aumentar a área, para haver a absorção de nutrientes. e finalmente vai haver uma região com o intestino posterior, um reto e um ânus que se abre na superfície aboral. Esse intestino posterior e o ânus são extremamente reduzidos e há muitas formas de estrelas que não têm ânus. E aí pensa-se, como é que essas estrelas vão eliminar os restos da digestão? É simples, elas não têm que eliminar os restos da digestão, porque elas simplesmente não absorvem mais do que elas vão, ou elas não absorvem para dentro do corpo mais do que elas são capazes de pegar. Então lembro, a digestão começa totalmente extracorpórea. O que ela vai absorver é o líquido resultante dessa digestão. Nesse líquido já estão os nutrientes. O que seriam resíduos que seriam eliminados depois, simplesmente nem é absorvido, fica fora do corpo, então o ânus acabaria não tendo função nesses animais. São carnívoros, portanto, e conforme eu disse, a digestão inicialmente é extracorpórea, é concluída no estômago e nos secos pilóricos, ao longo desses secos aqui, que penetram para cada braço, e o ânus é bastante reduzido, frequentemente ele é inconspicuo. O sistema nervoso, ele vai ser descentralizado, vão ser redes nervosas como normalmente ocorrem em animais com simetria radial. Essas são pentaradiais, é uma simetria secundária, mas de qualquer maneira são animais radiais. Vai haver três redes nervosas, a ectoneural, a hiponeural e a entoneural. A ectoneural ou oral, ela fica bem superficial e na superfície oral. Vai haver um anel ao redor da boca e desse anel vai partir um nervo para cada braço e ela é sensorial. A hiponeural, ela é paralela à ectoneural, só que ela é ligeiramente mais aprofundada, na verdade as duas são muito próximas. Então, vocês veem aqui um corte do braço, por exemplo, a rede ectoneural seria essa aqui de baixo e a rede hiponeural seria essa daqui de cima. Então, são muito próximas as duas. Só que a rede hiponeural, ela vai ser motora. Então, nós temos os componentes sensorial e motor do sistema nervoso. A terceira rede, ela vai ficar só em cima, é a rede entoneural ou a boral e ela vai apresentar um anel ao redor do ânus um anel circunanal que vai ficar aqui e também vai emitir um nervo radial para cada braço. Os órgãos sentidos são pouquíssimos desenvolvidos em estrelas do mar. Alguns pés ambulacrais mais no final do braço podem ter função sensorial. Vai haver, normalmente, uma mancha ocelar na face aboral, na ponta de cada braço, mas fora isso, são simplesmente receptores dispersos. mesmo assim, as estrelas são bastante eficientes para detectar a presença de alimento e os alimentos preferidos delas são realmente os corais, como eu falei agora há pouco, detritos ou então moluscos bivalves, também são um dos itens que elas mais consomem. Há uma grande capacidade de regeneração, então eu acho que todos vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos, que se cortar um pedaço do braço de uma estrela do mar, ela é capaz de regenerar um corpo inteiro. Dependendo do tamanho do braço, ela é capaz, sim. Também é muito frequente ver estrelas que têm, por exemplo, quatro braços normais e um braço menor, que é um braço em regeneração. Também é frequente ver estrelas, por exemplo, dessa vermelha que tem no litoral de São Paulo, o equináster brasileenses, é muito comum ver algumas que não têm cinco braços, que têm quatro ou têm seis ou podem ter até mais. Isso geralmente é por regeneração imperfeita. Então, houve uma fragmentação, o animal foi regenerando, mas ao regenerar, ou ele regenerou um número a mais ou a menos, mas de qualquer maneira um número diferente de braços do que seria o padrão. Isso realmente é bastante comum. São animais deóicos e vai haver um par de gônadas por braço e essas gônadas vão se abrir por gonópolos que ficam na superfície aboral. Esses gonópolos, então, vão liberar os gametas na água do mar, a fecundação é externa e vai haver larva. E, nesse caso, eu tenho que dizer para vocês que equinodérmata é um grupo bastante ingrato. Cada uma das classes têm um nome diferente para as larvas. E vocês veem que, no caso, então, de estrelas do mar, as larvas são ou a bipinária ou a brachiolária. Não é tão importante saber de cor o nome dessas larvas, mas vocês vão ver que, para cada grupo de equinodermados, o nome é diferente. de coragem. Não é tão importante. Não é tão importante. O que é isso?